Aqui pra mais um vídeo, e hoje aqui tá uma gente, a gente tá na festa aqui, olha como tá galera. Nossa, que festa é a piscina, a festa que é a da natação, que eu faço com o sábado, e hoje vai encerrar esse ano, e vai começar fevereiro do ano que vem. E o vídeo de hoje foi esse galera, pra nós, valeu.